Saudações caríssimos alunos, saudades de vocês. Estamos hoje aqui para assistir mais uma aula de história de segundo ano de ensino médio, aula de número 31, o qual continuaremos abordando as consequências da revolução industrial, dessa vez para o pensamento social. Gostaria de sempre lembrar todos vocês de não deixarem de acessar o Google Class e irem lá no link número 1 e responderem a sua chamada obrigatória. Assim como, claro, entre em contato com o professor de vocês, caso haja alguma dúvida, algum questionamento sobre essa aula que nós estamos trabalhando hoje. Vamos lembrar que na aula passada nós falamos sobre o processo da revolução industrial e as consequências dele para a sociedade inglesa do século 17, 18 e 19. Essas contradições vão ser marcadas, vão ser destacadas bastante com esse processo de industrialização. Os primeiros movimentos de protestos nós vimos de trabalhadores quanto a sua situação econômica e a sua situação de trabalho, que foram os movimentos ludista e o movimento cartista, que nós observamos na aula de número 30. Qual que é o objetivo da aula de hoje? Nós vamos contextualizar a emergência de novas formas de pensar a sociedade. Mais especificamente, o pensamento socialista, o pensamento liberal e o pensamento anarquista, dentro desse contexto da revolução industrial. Vamos identificar as principais características do socialismo utópico, que é um ramo dentro do pensamento socialista, e daí também vamos compreender a lógica do socialismo chamado científico, ou simplesmente marxismo. Então, vamos retomar aí, pessoal. Com o processo de industrialização, você vai ter uma grande mudança e um grande distanciamento entre a classe de trabalhadores nas fábricas e a classe dos donos dessas fábricas. Esse distanciamento vai ser territorial, o lugar em que eles moravam. Os trabalhadores nos seus bairros operários e os donos de fábricas em seus palácios mais rurais, mais afastados da poluição da cidade. Esse distanciamento vai ser político. Os trabalhadores não tinham direito a votar ou participar do parlamento, ou organizar uma associação, ou organizar um sindicato. Já os patrões, eles faziam associações comerciais, tinham seus representantes do parlamento e podiam votar. E esse distanciamento também vai ser econômico, entre a quantidade de dinheiro, que cada um desses aí era remunerado por seu trabalho. Então, nós vamos ter uma divisão clara entre ricos e pobres. O que vai acontecer? Toda essa mudança na sociedade, todo esse modelo da sociedade, vai fazer que algumas intelectuais, alguns pensadores, resolvam que, de alguma forma, eles teriam que pensar nessa nova sociedade que estava aparecendo. Eles vão perceber que as regras antigas já não valiam mais para a sociedade após a industrialização. E, portanto, eles vão pensar em novos modelos para essa sociedade. Entre os novos modelos da sociedade que nós vamos ter aqui, vai ser o modelo do liberalismo econômico, o modelo do socialismo utópico, o modelo do socialismo científico e o modelo do anarquismo. Vão ser as quatro grandes vertentes de pensamentos que vão ser trazidas nesse momento, vão ser desenvolvidas, para tentar entender, compreender melhor essa nova sociedade industrial e urbana e tecnológica que estava começando a florir na Inglaterra. A primeira coisa que eu vou falar é do liberalismo econômico, o qual eu trago a imagem desse carinha aqui que vocês já conheceram, que nós já abordamos em aulas anteriores, que foi a aula que nós abordamos sobre Revolução Puritana. Esse cara aí é o filósofo John Locke, ele é o pai do que a gente chama de liberalismo político. O liberalismo econômico vai se basear nas ideias do John Locke e vai se basear nas ideias de Adam Smith, esses dois pensadores que a gente já estudou. E ali eles vão formalizar uma ideia chamada liberalismo econômico. O que vai defender esse liberalismo econômico? Vamos lembrar primeiro do Locke. Ele vai dizer que todo ser humano tinha direitos naturais e inalienáveis, que não dá para você tirar. Entre eles o direito à propriedade, a você ter posse, a você comprar coisas, a liberdade e a busca da felicidade. Então você é livre para ter propriedade porque isso vai te deixar feliz. Isso aí, resumindo de uma maneira bem breve, é por aí que vai o pensamento deles. Já o Adam Smith, ele vai defender essas ideias e vai expandir para o mercado essas ideias. O direito à propriedade e a livre iniciativa, ou seja, o seu livre empreendedorismo, a sua livre possibilidade de procurar um emprego melhor ou pior, de montar uma empresa, escolher o tipo de empresa que você quer. Isso aí vai ser uma liberdade e você vai sobreviver à lei da concorrência. Se teu trabalho for bom, se tua empresa for boa, você sobreviverá. Certo? Então o que eles vão defender? Toda essa liberdade, eles vão se opor diretamente à intervenção do Estado. Eles vão defender a ideia do Estado mínimo. Quanto menos o Estado incomodar as indústrias, as fábricas, as relações de salário, as relações de trabalho, quanto menos eles fizerem, melhor para o empresário. Então vamos para o nosso primeiro quiz da aula de hoje, em que eu pergunto para vocês. Entre os princípios do liberalismo econômico, podemos destacar Vocês terão um tempinho aí para responder e logo retornamos com a resposta correta. Se inscreva no canal. 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 Respondido, caríssimos alunos. Esse primeiro quiz foi fácil para a gente ir esquentando para a aula de hoje. Resposta correta, letra A. A livre concorrência. Essa liberdade que vem do direito da natureza de John Locke e é transmitida para o direito comercial de Adam Smith. E como é que fica a questão do trabalhador, segundo o liberalismo econômico, bom, para os liberais, a livre concorrência do trabalho forçaria os trabalhadores a se desenvolverem, a estudarem, a aprimorarem, a procurarem melhores postos de trabalho, aí por diante. E essa especialização levaria esse trabalhador, naturalmente, pela concorrência a conseguir salários mais elevados. Porque as empresas também teriam interesse em termos, porque as empresas também teriam interesse em termos trabalhadores melhores. Vamos dizer que você acorda de manhã, vai na panificadora e compra um pãozinho quentinho, muito bem feito, que você adora aquele pão. Por que você acha que o padeiro acordou às 3 horas da manhã, ele bateu massa, ele assou o pão para você ter o pão ali às 7 horas da manhã? Porque ele estava preocupado em você ter um pão quentinho? Não, porque o padeiro quer ganhar dinheiro para algum objetivo dele, numa dessas, viajar nas férias, numa dessas, comprar uma casa nova, um carro novo. É por egoísmo desse padeiro, dele querer o seu carro, a sua viagem, que você tenha o pão quentinho de manhã. Ele não é motivado para te ajudar, ele quer ajudar a ele mesmo. Então, a ambição dele é o que acaba fazendo com que todos nós tenhamos o pão quentinho de manhã. Então, a ambição dele é boa para a gente também. E vamos para a nossa primeira atividade. Os pensadores do liberalismo econômico, como Adam Smith, Malthus e outros, defendiam A. A intervenção do Estado na economia B. Mercantilismo como política econômica nacional C. Socialização dos meios de produção Ou letra D. Liberdade para as atividades econômicas Se terão um tempinho aí para responder, já retornamos. E vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Respondido, caríssimos alunos, o texto acima descreve as características dos, exatamente daquilo que a gente acabou de estudar, a alternativa B, os socialistas utópicos, que vão ter essas características descritas no texto, certo? E, mas eles vão ser criticados. Qual a crítica que vai fazer vai ser feita principalmente pelos socialistas que se chamavam científicos. Eles que vão criticar. Eles vão dizer que esses utópicos se limitavam apenas a pensar na sociedade perfeita. Mas em nenhuma hora eles explicam como chegar lá. Qual que é o processo de transformação da sociedade. E se você olhar bem, pessoal, o que eles vão defender? É um novo cristianismo, é uma sociedade em que se pensa nas paixões ou uma sociedade que se pensa na harmonia. Eles pensam em mudança na mentalidade das pessoas, na maneira de pensar. Isso não é prático. Você mudar a ideia de uma pessoa dá muito trabalho. Então, nessa crítica contra eles vai vir os chamados socialistas científicos ou simplesmente marxistas. E eles vão vir justamente da obra de Karl Marx e Friedrich Engel. Esses dois caras vão pensar em como transformar a sociedade em benefício à classe dos trabalhadores. Esses dois caras vão entender que a história sempre teve uma luta entre ricos e pobres, poderosos e pessoas sem poderes, entre patrões e escravos ou patrões nobres e servos. Sempre vai ter duas classes. Uma beneficiada e uma que não tem nenhum benefício. Certo? E que, justamente, vai ser esses interesses opostos dessas duas classes. A de uma, por exemplo, querer lucrar mais em cima do trabalhador e o trabalhador querer lucrar mais em cima do patrão, são interesses que não dão certo juntos, justamente isso aí é que vai criar um evento na história chamada luta de classes. E, para eles, esse é o grande motor da história. A história só se move porque há conflitos dentro da sociedade. Se tudo fosse igual, perfeito, dia após dia, ia ser chato você nem ter que escrever história. Você ia escrever o quê? Como foi o dia de hoje? Foi igual ao de ontem? Que foi igual ao de anteontem? Que foi igual ao de antes? Não. Não ia ter novidade para ser estudada. Certo? E aí, vamos para o nosso segundo quiz. Segundo o pensamento marxista, qual elemento promove movimento à história? Vocês terão tempo aí para responder e já retorno com a resposta correta. A IgA 3 Tchau, tchau. 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 Respondido caríssimos alunos, essa quiz simples é algo que para o Marx o que dá movimento à história é a luta de classes, a alternativa de letra D. Tchau. Quais caracteres mais tem o socialismo científico? A ideia do socialismo científico é que sempre você vai ter esse conflito entre uma classe com benefícios e uma sem benefícios. Elas vão brigar. Só que para a classe que não tem benefícios, eles têm uma sorte, eles são a maioria da população. Poucos só têm privilégios. Então, o que vai acontecer? A luta entre essas duas classes, o qual para eles só pode exigir um resultado nessa luta, que vai ser a tomada de poder pelos trabalhadores, pelo proletariado. É a chamada ditadura do proletariado. O que acontece? Depois dessa briga entre os dois, os trabalhadores, o proletariado, assumiria o poder e faria um governo. Esse governo só de trabalhadores. Esse governo de trabalhadores acabaria permitindo que os trabalhadores dominassem todas as riquezas, fábricas, bancos, terras e acabassem dividindo igualmente entre eles toda essa riqueza. Esse sistema aí, em que você tem um governo dividindo as riquezas, nós chamamos de socialismo. A questão para o Marx é que depois de um tempo, as pessoas começariam a elas mesmas a dividir a riqueza. E daí não seria mais necessário ter um governo. Porque as pessoas, por sua própria mentalidade, já iriam dividir as riquezas entre elas. Aí, quando você não tem mais a necessidade de um governo, de um Estado, nós vamos ter um outro regime de governo para eles. Que é o comunismo. Quando você não precisa mais do governo para administrar as pessoas. Então, há essa pequena diferença entre socialismo e comunismo. Se você já estudou aí um pouco mais de história contemporânea, já houve socialismo no planeta Terra? Houve. Houve comunismo? Não. Isso nunca aconteceu. Sempre houve um governo, um Estado tentando administrar isso. E me leva para a nossa terceira atividade. O pensamento marxista é baseado na oposição de duas classes sociais antagônicas. Quais são elas? Vocês têm uns minutinhos para responder e já retornamos. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 para o dono de uma fábrica, a máquina, a fábrica, é um meio de produção. E o proletariado, aquele que vende a sua força de trabalho, que ele vai receber por hora e ele vai se vender num contrato para trabalhar para a burguesia. Então a diferença é quem é dono do meio de produção e quem não é dono de meio de produção. Esse aluga, então, o seu trabalho físico. Mas o socialista científico também vai ter uma grande crítica feita por um outro carinha, que é Mikhail Bakunin. O Bakunin vai ser o teórico que vai criar o Manifesto Anarquista. Qual que é o princípio dele, pessoal? Ele também vai defender a igualdade econômica, assim como os marxistas, com o objetivo era a gente criar uma igualdade entre as pessoas. Mas, para ele, o governo não era a melhor opção para isso. Você pensa, por exemplo, num trabalhador. O cara trabalha numa fábrica e ele se candidata a ser deputado. A partir do momento que ele foi eleito e virou deputado, ele deixou de ser trabalhador. Ele é de outra classe, ele é da classe dos deputados. E, para ele, o que vai acontecer? O governo, ele só serve, o Estado só serve para uma coisa. Para garantir o privilégio de uma classe que participa do Estado e para garantir a propriedade. Que daí você vai ter a diferença entre ricos e pobres. entre um político que ganha bem e um trabalhador que ganha mal. O Estado é que mantém isso. Então, para ele, só existe uma forma de você solucionar esse problema. É acabando com o Estado. É você acabar com o governo. Por isso, anarquismo. Sem o poder. A igualdade, para ele, só iria ser conquistada caso todos os trabalhadores parassem de obedecer o governo, parassem de obedecer o Estado, então eles começassem a dividir por si só as coisas entre eles. Um respeitando ao outro, um tolerando ao outro, um sendo solidário com o outro. Essa é a forma de governo que ele diria que vai criar a verdadeira igualdade entre as pessoas. É não ter governo. E vamos para mais uma atividade. A respeito do anarquismo, é correto afirmar que... Vocês analisem as alternativas e logo retornamos com a resposta. E vamos lá. 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 Obrigado.